Desista agora, posso ver o medo em seu coração Olha só, olha esse babaca Olha só, olha esse babaca Lindo pro combate com som de vender sucata Lindo pro combate com som de vender sucata DJ Pablo M.G Eu sou o mal Dore de rir Vaza daqui, pra não passar vergonha Vaza daqui, pra não passar vergonha Pra abafar seu som, basta o carro da pamonha Pra abafar seu som, basta o carro da pamonha Olha a pamonha Desista agora Posso ver o medo em seu coração Olha só, olha esse babaca Olha só, olha esse babaca Lindo pro combate com som de vender sucata Lindo pro combate com som de vender sucata DJ Pablo M.G Eu sou o mal Eu sou o mal Dore de rir Vaza daqui, pra não passar vergonha Vaza daqui, pra não passar vergonha Pra abafar seu som, basta o carro da pamonha Pra abafar seu som, basta o carro da pamonha Olha pra abafar seu som, basta o carro da pamonha O rei do grave O rei do grave